Trata-se de uma ação conjunta entre a Polícia Ambiental, 3º e 21º Batalhão de Polícia Militar e Instituto Água e Terra. No primeiro dia de operação, foram atendidas mais de 20 ocorrências, com verificação de dano em área de preservação permanente em oito situações e, em seis locais, destruição de nascentes. Em Honório Serpa, uma retroescavadeira foi apreendida e duas pessoas foram presas em flagrante. Em Planalto, dois tratores e uma serraria móvel foram apreendidos. E no município de São João, uma carga de toras de araucária foi apreendida. Nos locais onde constatou-se o dano, foram embargadas as áreas. A soma das multas atribuídas chega a R$ 200 mil. Os responsáveis terão que pagar multa e também serão responsabilizados criminalmente. A operação continua até o final de semana.